Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais uma edição do nosso Suncast, que na verdade eu já me perdi aqui, se essa é a quinta, sexta ou a sétima, porque eu já me perdi. Mas o mais importante é que hoje eu me achei, porque eu estou aqui com um convidado super especial, um grande amigo, parceiro, cliente, mentor, um dos pioneiros de energia solar no Brasil, criador de uma das empresas de energia solar, que iluminou o Vale do Aço com a energia solar, e é o maior integrador MLPE do Brasil. Eu estou falando dele, Tony Ângelo Vieira, fundador da T8M, grande Tony, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui. Fala, galera, tudo bem? Na verdade, isso podia ser o oitavo, né? T8M, o oitavo, não estaria tudo muito massa. É oitavo. É oitavo, então. Fechou, fechou. Mas a admiração aqui é mútua, né? A gente já se conhece há bastante tempo, que estamos aí acompanhando o crescimento da SolarView, e vocês ajudam demais o mercado a evoluir. Então, a gente, na verdade, a mentoria aqui, eu acho que é de lá para cá, não é ao contrário, não, tá? E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Obrigado pelo convite aí, tá? Então, vamos bater um papo aí para eu poder falar sobre o mercado, né? Show, Grintônio. É um acúmulo de experiência, na verdade, que a gente vem trocando, né? Desde muito cedo, acho que desde os primeiros encontros que a gente teve, já houve, assim, aquele questionamento, já houve as primeiras demandas, aí foi natural essa troca aí. Cara, não tá legal isso, é justo isso aí. E esse, de certa forma, é um marco que tem dessa nossa relação aí. É, lá atrás, em 2015, 2016, não lembro bem, mas lá atrás nós instalamos os primeiros medidores inteligentes, né? É, na fundação. Na fundação, isso mesmo. E aí, a gente já vinha, já conhecia vocês, é claro, e foi aí que começou a experiência de utilizar o SolarView, primeiramente aí o SolarView, que é o monitoramento, né? O Pro. É o Datalogger, foi na época. Depois a SolarView Pro, que foi a central monitoramento inteligente, mas antes teve o medidor. É, então, e aí, a partir dali, a gente vem acompanhando vocês, vendo a evolução e fico muito satisfeito de ver o ponto que a SolarView está. E eu sei que vocês vão fazer muito mais ainda pelo mercado e tamo junto. Hoje somos fã aí da SolarView, né? Utilizamos aí a ferramenta, tanto a Pro quanto a Business também, para poder, ou SolarMarket, né? É, agora mudou. Para poder fazer, para poder emitir propostas e a ferramenta facilita demais aí, todo o negócio aí. Acho que facilita o mercado em geral, tá? Top, tá? Bem interessante. Nosso time de vendas, cara, nosso time de vendas, ele utiliza sempre e cada vez mais a gente vai abandonando a planilha, né? E o objetivo é otimizar, otimizar bem aí a ferramenta de forma que ela fique cada vez mais automática e preparada para grandes projetos, né? Porque hoje a gente acaba utilizando a planilha para grandes projetos, que tem uma diferença ou outra, tem um detalhe especial ou outro, e a gente acaba utilizando a planilha para isso. Mas a possibilidade da gente ter essas propostas de forma automática já integrada com os distribuidores, cara. E facilita o acompanhamento posterior, de forma que o gestor da equipe consiga ver aí quantas propostas que cada vendedor fez, né? A gente criou lá dentro da plataforma aquele modelo estilo Trello, né? De cartões. Então a gente vai movendo ali os clientes a cada etapa. Então, é até interessante falar aí que é um... No processo de venda, a gente está implementando e melhorando cada vez mais, que existem três principais processos aí que a gente tem. Inicialmente, a captação e qualificação, né? A gente tem um primeiro atendimento e tem o closer, né? Esse aí eu acho que são as três principais etapas, não sei se você concorda comigo. Também, é que olha só. Primeira uma coisa, só um esclarecimento para a turma aí. Isso aqui é um podcast mineiro da Gema, tá? Então é por isso que nós estamos aqui com um pãozinho de queijo, queijinho, um doce de leite. E aí chegou agora com um atrasinho, um cafezinho e a água, porque a gente também precisa se hidratar aqui um pouco mais. Mas, Tony, fica à vontade. Naturalmente, quando for rolando o bate-papo aqui, nós vamos se abastecendo aí com essas delícias. E eu sou mineiro, não aguento ver um pão de queijo na minha frente, um cafezinho não, tá? Show demais! Bom, inclusive, você que é um produtor de pão de queijo, que já instalou energia solar com a T8M, você pode patrocinar aqui o Suncast, tá? Boa ideia! Só mandar uns pãozinhos de queijo, um queijinho, duas de leite e estamos feras aí. Nós temos como cliente aí, produtor de café. De repente, a gente consegue alguma coisa aí também, hein? Top, Tony! E aqui, antes de a gente entrar ali no caso que tu falou, eu ia comentar disso. A gente vê grandes marcas já se aproveitando disso para o marketing, né? Que foi o exemplo lá do Kit Kat, que a gente falou de manhã. E a Rain, ai meu Deus, não sei se posso falar dessas marcas aí. Eu vou falar de um grande chocolate muito famoso aí, que botou na embalagem, chegou a ver essa aí? Vi, muito legal! E a cerveja que... Com energia sustentável, alguma coisa assim, o Kit Kat tinha. Exato! Tem um cliente nosso lá de Governador Valadares, que fabrica cerveja e fabrica cerveja e está escrito lá, produzida com energia solar. Então, é bem legal mesmo. É o apelo que volta para o cliente, não somente como economia, mas é como marketing. Para trazer essa visão sustentável aí para o consumidor. Correto! Como marketing e muitas vezes assim, um marketing gratuito, tá? Impulsionado aí de forma orgânica aí pelo mercado, pela mídia e pela própria população que vai comentando. Eu acho bem interessante. A gente tem diversos casos, cara. Assim, à medida que a gente for conversando, eu vou lembrando aqui de alguns casos interessantes para a gente poder citar para empresas que fizeram investimento e tiveram esse retorno publicitário, né? Então, cara, a gente tem cliente que produz pneu, por exemplo, que utiliza da energia solar, né? Então, assim, tem vários tipos de clientes e aí, à medida que a gente for batendo papo aqui, eu vou lembrando para poder contar. Top! Mas, ó, do processo ali, só para a gente voltar, o que eu enxergo como base, assim, até foi o que a gente estudou para a metodologia GPS, que a gente lançou, né? De modo geral, toda empresa vai precisar vender, produzir e entregar, por padrão. Aí, essa produção vai depender ali do tipo de produto, né? No caso, a energia solar vai ter etapa de projeto, vai ter etapa de compra e etapa de instalação. E depois, tem o quarto processo básico, o grande grupo de processo básico, que é a expansão do cliente, a expansão do potencial de compra, que é quando ele vai comprar mais e tal, ou renovar, né? Se for uma assinatura. E aí, quando a gente começa a detalhar mais esses processos, aí a gente começa a entrar numa particularidade que pode ser específica por empresa, por segmento ou por negócio. Então, um exemplo que a gente estava falando ali também de manhã, da hora da visita técnica. Por padrão, até, como é que é lá? Por padrão, a visita técnica acontece depois do contrato assinado ou antes? A gente tem uma visita técnica inicial, né? Que é feita antes do contrato, que é o ideal, até para não vender quantidade de modo aí, que não vai caber naquele local, né? Então, a gente procura... A quantidade de propostas é muito grande, tá? Então, assim, é o que eu estava falando. Na parte comercial, para o setor solar, eu vejo, assim, que é importante a gente ter uma etapa ali que a captação, o marketing faz, e é interessante a gente falar que marketing não vende, né? O marketing é o boneco do poço, ou o cara que está na porta da loja gritando para o outro entrar. O marketing traz a captação do cliente. E aí, é interessante a gente ter ali, claro, na equipe de vendas, alguém que vai entender quais são as necessidades desse cliente. Então, é a pessoa que vai fazer a qualificação daquele cliente. E outra coisa que nós comentamos, e vamos falar mais à frente, que existem vários perfis diferentes de clientes. Você tem um cliente rural, você tem um cliente comercial, residencial, industrial, tem um cliente igreja. Eu acho que esses são os maiores aí para o setor, pelo menos para a gente, tá? Inclusive, vale mencionar aí, contando um pouquinho da história, a igreja católica é o nosso primeiro cliente. Foi quem abriu as portas para a gente, assim, lá atrás, em 2015. Quando nós começamos a trabalhar com energia solar, existiam um pouco mais de 300 sistemas fotovoltaicos no Brasil inteiro. E fizemos aquela pesquisa de mercado que, na época, cara, tudo indicava que não ia dar certo. Mas nós acreditamos, né? Acreditamos e resolvemos empreender, cara. E aí, na época, a igreja católica foi quem instalou o primeiro sistema fotovoltaico do Vale do Aço, que foi instalado na paróquia do Cariru. O padre Geraldo e o Deu, naquela época, era um cara muito visionário, né? Já tinha, claro, tido essa experiência lá na Alemanha, em Israel, e queria trazer isso para a comunidade, né? Então, como sempre, assim, na comunidade tem parte que é a favor, tem parte que é contra. Então, foi muito engraçado que quando ele começou a receber as contas, as primeiras contas, ele estava rezando a missa com a conta na mão. Olha aqui, gente! Tem foto disso, Sônia? Ou vídeo, alguma coisa assim? Não, eu tenho relatos de fiéis da igreja. Então, assim, e ele mesmo conta para a gente, ele já gravou alguns vídeos falando de energia solar, então é bem interessante isso aí. Mas, assim, no setor, a gente vê que existem principais nichos aí, e a igreja é um deles, cara. E a gente está vendo hoje mais igrejas aí no mundo religioso total, evangélica, católica, instalando cada vez mais. E aí, a gente vê também, outra coisa que a gente vê no mercado é a evolução, né? Então, os primeiros sistemas que nós instalamos para a igreja católica foram com o inversor String, já os últimos foram com o inversor SolarEdge, né? Tecnologia MLPE. Então, assim, e acabou que a gente estava num assunto, eu acabei indo para outro. Não, é como é a nossa conversa, a gente vai abrindo, abrindo, abrindo. E é interessante até, vou aproveitar e falar um pouco da história, né? Que lá atrás, em 2014, eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos com energia solar, né? Voltei para o Brasil para poder concluir a engenharia elétrica, né? Lá no Estado... Peraí, tu foi para lá para fazer estágio, alguma coisa assim? Isso, isso. Em 2003, eu fazia engenharia elétrica no FMG, morava aqui em BH, fui para fazer estágio, para ficar um ano. Mas era alguma coisa de solar? Não, não era solar. Eu estava ali nos primeiros meses aí, na verdade, no terceiro semestre da engenharia elétrica, né? E foi uma oportunidade que nós tivemos para poder participar desse intercâmbio. E quando chegamos lá nos Estados Unidos, meio que gostei da vida lá, né? Do trabalho que a gente estava, do estudo, que o tempo inteiro que a gente esteve lá, eu estive estudando. A gente, eu falo que a minha mulher foi depois também, namorada na época, casamos lá. Mas, cara, passamos, no início lá, passamos um aperto bom lá. Trabalhamos bastante, trabalhei lavando prato. Lavando prato, não. Operador de máquina de sanitização de restaurante. Tóquico, perfeito. Mas, assim, sempre buscando fazer o melhor. Fui segurança de restaurante lá. Depois acabou que, com a medida que a gente ia evoluindo com o inglês, foi melhorando lá nos carros. Garçom, garçom lá, dependendo do restaurante de trabalho, ganha igual médico, né? Que legal, cara. Então, assim, na verdade, assim, eu acho que qualquer profissão, e profissão de garçom, o cara está vendendo. Qualquer profissão que o cara procurar fazer o melhor e estudar, o cara vai conseguir ganhar bem, cara. Vai ser bem remunerado, vai estar satisfeito, né? Eu acho que o Flávio Augusto fala aqui, mostra-me um vendedor que estudou igual médico, que vou te mostrar ali um milionário, né? Eu já vi essa fala, eu acho que é do Flávio Augusto, sim. E é verdade, principalmente trazendo para o nosso setor hoje a venda técnica. Não adianta você querer só vender sem ter conhecimento técnico, porque não vai acontecer, né? Ou vai ser mais difícil, tá? E, assim, só para poder concluir a história da nossa trajetória, voltei para o Brasil, terminei a faculdade, logo em seguida já emendei uma pós-graduação na FGV, em gestão de projetos. E, na faculdade, apresentei o projeto ali de trabalho de conclusão de curso, foi na área de energia solar, né? Eu tinha visto lá nos Estados Unidos, então resolvi estudar um pouquinho mais aqui. Mas ainda, sei lá, foi em 2013, aqui que eu comecei a preparar o projeto. O mercado de energia solar no Brasil começou em 2012, né? Com a regulação, praticamente. Dez anos esse ano. Pois é, cara. Dez anos. Dez anos. Deu bacana. Vamos fazer uma celebração aí. Um churrasco, não sei. Vamos ver. E, assim, fiz aquele curso na Unicamp com o Marcelo, né? Que foi muito interessante. Li o livro dele, fui especializando cada vez mais. Depois disso, já fiz uma pós-graduação na UFMG, na área de energias renováveis, né? Inclusive, apresentei um trabalho lá que estuda 33 casos, 33 sistemas em operação, para poder fazer a comparação de taxa de desempenho, produtividade, energia específica e uma série de coisas. Então, é bem interessante. Eu pretendo até fazer alguns outros vídeos. Já tem dois anos que eu apresentei, foi aprovado, né? E validou aí o que a gente esperava. Eu acho que a gente vai até falar um pouquinho mais sobre ela aí em outros vídeos depois, tá? Mas que é um estudo bem interessante, que comprova aí a evolução do mercado, né, cara? Demais. E assim, voltando aqui para o vendedor, a gente vê que a venda é conclusão de um relacionamento bem executado. Não adianta. O vendedor que vai querendo vender, pensando na venda, e pior ainda, se o cara for pensando na comissão, esquece. Não vai vender, não vai vender. Você tem que procurar entender a necessidade do cliente para poder apresentar a melhor solução. Então, de novo, a venda é conclusão de um relacionamento bem executado. O relacionamento te ajuda a vender. E não é relacionamento com interesse. Não é, não adianta. Esse relacionamento com interesse também, a pessoa percebe. Isso aí tem que ser aquela coisa natural, que você está interessado no problema da pessoa para poder trazer a melhor solução para ela. Tony, agora estou falando, já foi abrindo um monte de coisa aqui, tá? Naturalmente. Mas eu vou começar indo para esse lado ainda da história, que foi esse início da T8MI. Tu viu a energia solar lá, e aí, beleza. Esse troço parece interessante aí. Como é que tu conectou isso? Tá, vou empreender e o negócio é a energia solar. Vou trazer para o Brasil. Assim, eu cresci dentro do comércio. Minha mãe tem loja, e eu com 15 anos trabalhava na loja dela. Quando era menino, os vendedores trabalhavam dentro da casa dela. Então, eu cresci dentro do comércio. Acaba que isso faz parte, essa questão de empreender, estar no sangue. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu reencontrei com o Marcel, que é o M da história. Nós temos o T, o M, o 8. Eu até conto mais depois. Eu ia perguntar mais. O 8 está relacionado principalmente com a analema solar, mas também lembra o infinito. Então, nós acabamos trazendo aí para o formato do 8. E reencontramos o Marcelo na faculdade, que era colega de escola antigo. O Marcelo trabalhou por um tempo em obras de linha de transmissão, na Bahia, fora. E aí, ele estava parado. Eu trabalhava com projetos. Eu trabalhava em uma empresa de projetos, fazendo projetos em Minas e outras empresas da indústria. E, cara, eu tinha um ponto no centro de Patinga, que foi onde nós abrimos a primeira empresa. E, na verdade, nós resolvemos abrir a empresa, foi num churrasco. Num churrasco, dentro da casa da minha mãe, na conversa informal ali, entre amigos. Tinha mais dois no churrasco também. E nós convidamos todos. Todos os colegas? Todos os colegas. Só que só o Marcelo, que meio que topou. Mesmo assim desconfiado. E eu falei, não, vamos que vai dar certo. Em seguida, ele confiou também e fomos para frente. Mas começou ali, lá atrás, em 2014. Aí nós abrimos a primeira loja. Era um ponto comercial no centro de Patinga. E, rapidamente, a gente já teve que contratar uma pessoa. Eu, no início ainda, eu trabalhava na outra empresa. Então, eu acabava que o Marcelo ficava dentro da empresa. E aí, lá em 2015, não tinha tanto cliente interessado. A gente que estava desenvolvendo o mercado para poder criar o interesse. Então, a gente tinha que educar o mercado nessa época. Era a época de você falar assim, ó, placa de aquecimento é uma coisa, fotovoltaica é outra. A gente perdia, eu gastava tempo explicando. E quanto mais palestra eu podia dar para falar sobre isso, eu dava. Fazia palestra em escolas, feiras e tudo. Então, a gente estava sempre participando na comunidade para poder desenvolver o mercado. Que é o nosso trabalho, o trabalho profissional. O profissional é o consultor. Ele tem que educar o mercado. O especialista aqui são os nós. É o vendedor, é o engenheiro que trabalha no setor. O cliente não tem obrigação de conhecer a fundo o produto. Então, na época, a gente fazia esse trabalho. E continua fazendo sempre, né, cara? Com novas tecnologias. E assim, a gente até meio acelerado, que a ideia vai fluindo. Então, eu já lembrei aqui da evolução do MLPE. Agora, com inversor híbrido, vem bateria. Então, vem nova lei, a Lei 14.300. Então, é o nosso trabalho entender e conseguir trazer a melhor solução e educar o cliente. É vender só por preço, cara. E no processo de venda, voltando aqui no processo de venda, preço só, cara, não adianta. Se focar no preço, preço é uma coisa, valor é outra, né? Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. E percebe, né? Então, assim, não adianta só receber também se ele não souber o que é, né? Exato. Tony, esse ponto, assim, é espetacular porque tem a ver com a comunicação, que é o que a gente falava antes também. que é a percepção dele, ela não necessariamente está atrelada à entrega, à entrega do valor ali. Tanto que a gente estava falando da entrega técnica, né? Tu entregou a usina, tá lá, pronto, ligou. Pode mostrar, pode mostrar no aplicativo e tal, mas é muito provável, isso até é uma questão para a gente validar. Ele só vai perceber que o valor está sendo entregue na primeira conta de luz que vem a redução. Tá certo isso? Ou o cara já está educado a ponto de entender, ah, não, já está gerando, eu já estou economizando. Né, então, no início o cliente até acompanha dia a dia, vê, tem as dúvidas, ó, e a dúvida mais comum que eu vejo é a diferença entre energia gerada e energia injetada. Ó, o número não está batendo com o número do... O monitoramento não está batendo com o medidor, e estava até falando disso, tem alguns posts legais aí da SolarView, eu fiz um vídeo semana passada também falando sobre isso, até para poder tentar esclarecer dúvida de cliente, mas ele vai ver o real benefício realmente na hora que ele recebe a primeira conta, né? Mas é importante a gente conseguir mostrar para o cliente o equipamento que ele está recebendo. Por exemplo, quando a gente trabalha com essa tecnologia MLPE, possibilidade de monitoramento a nível de módulos, se o cliente não souber que ele pode monitorar os módulos, ele vai ver só aquele gráfico principal e se um módulo parar, por exemplo, ele não vai conseguir perceber. E início de operação de um sistema fotovoltaico, a gente considera como um período de condicionamento, né? Que basicamente, depois da instalação, pode ser necessário algum ajuste técnico, seja de extensão, né? Ou algum outro ajuste, para poder colocar o sistema funcionando aí de forma perfeita. Então, é importante a gente conseguir apresentar e, cara, a gente também não é perfeito, tá? Tem um cliente nosso, por exemplo, que já tinha um outro sistema fotovoltaico com inversor tradicional. Depois, quando ele foi comprar o segundo para outra empresa dele, nós vendemos o Solaret para ele, tá? E aí, depois de quase um ano que eu consegui mostrar para ele, na verdade, nós fomos fazer um vídeo, né? esse depoimento com ele. Ele, pô, mas eu posso monitorar aqui as placas? Pô, então foi falha nossa não ter mostrado para ele o valor daquilo ali, né? Ele sabia que era um equipamento melhor, ele tinha entendido isso, né? Que era um equipamento melhor, mais seguro, mais eficiente, mas ele não sabia que podia monitorar módulo a módulo. Então, é parte do nosso trabalho conseguir educar o cliente dessa forma, né? E isso vem na nossa... Está no nosso DNA, sempre está evoluindo. Pode pegar lá no início de 2015. Cara, a gente deve ter vendido aí em 2015 inteiro uns 17 sistemas, 18 sistemas, não lembro o número certo, tá? Em 2016 teve uma evolução bem grande. Em 2017 foi um boom. Acho que foi o ano que teve aumento da energia, né? E aí vem evoluindo, assim, constantemente. Em 2018, nós conhecemos aí a Ecore, né? Conhecemos aí a tecnologia MLPE, tá? Através da... Inclusive foi a Dani, lá de Maringá, que me apresentou. Abraço aí pra Dani, tá? E aí foi quando eu resolvi estudar e conhecer coisas novas, né? Então, vamos estudar um pouquinho mais aqui o que é o MLPE, né? E, pô, eu achava fantástico. Só que aí vem um outro desafio. Preço. Preço. É mais caro, né? Então, assim, no início... Mas olha só, ali só fazendo a relação valor-preço. O preço era um desafio porque o valor percebido pelo cliente naquele momento cultural dele era... Tá, é energia solar, vai gerar energia elétrica. É tudo igual. Tem isso, né? Isso. Porque a maior parte das pessoas trata como uma commodity, né? E a gente sabe que tem diversas características aí que provam que não é. até situação de instalação, qualidade de instalação, da estrutura, tem muita coisa que o cliente não vê. Isso em qualquer área, né, cara? Você pode ver aí. Comprar... Eu já vi apartamento novo, tá? Com um cabeamento todo inadequado. Eu já vi mansão, eu tive um processo de comprar uma casa há dois anos atrás. A gente entrava em casa de excelente padrão, aí eu ia pro construtor ou pro corretor e falasse, não, deixa eu ver o seu quadro elétrico. Aí eu vi o cara travar, né? O cara gasta, coloca um lustre lá, caríssimo, e economiza na elétrica que é onde ninguém vai ver, né? Então, aí tinha aquele quadrinho simples. Pô, não. Eu acabei comprando uma casa, reformei ela, troquei elétrico inteiro, coloquei o maior quadro possível, já deixei eletroduto pra automação, não coloquei automação ainda, mas já deixei preparado. É o conhecimento, né? Então, eu conheço aquilo ali, né? Então, vamos trabalhar. Então, assim, eu acho que faz parte do desenvolvimento realmente do mercado. Exato. Mas aí, Tony, como é que foi essa romper a inércia do MLPE? Porque eu também, nisso que tu fala, quando tu foi estudar e conheceu, tu já começou a gostar daquilo ali. Quando eu vi a SolarEdge, eu falei, meu Deus, porque na verdade, em 2018, eu fui pros Estados Unidos tentar vender também lá as nossas tecnologias aqui. Eu passei vergonha lá. Pelo inglês meu, que era um inglês terrível, mas principalmente por causa da tecnologia, porque eu cheguei lá, tudo bem, o cara vai conseguindo se virar e de certa forma a gente melhora. Escutando a galera ali, eu fui pegando rápido isso que a gente vive um pouco no dia a dia aqui, conversando com alguns fornecedores de outros países, que o inglês é a base. Mas a questão é, quando eu apresentava a tecnologia, a turma ria de mim, porque falava, não, peraí, cara, esse medidor aí, eu levei o Smart Meter, que era o tchan-tchan da hora. E aí eles, não, eu uso esse aqui, esse aqui é melhor e tal, faz assim, assado. Deu, meu Deus, cara, os caras estão à frente tecnologicamente aí, eu voltei. Mas aí, lá eu comecei a observar que toda a casa tinha um SolarEdge. Quando eu olhava assim, se tem um SolarEdge. Mas que inversor diferente, cara. Qual cidade que você estava? Eu estava, San Diego primeiro, depois eu fui a São Francisco e depois eu fui a Seattle, lá em cima. Mas ali na Califórnia, SolarEdge era, tanto que eu chegava, as casas são sem cerca, né? Deu e assim, meio me cuidando, mas eu chegava ali no cantinho e dava uma olhada, SolarEdge, só SolarEdge. Falei, cara, né? Alguns estados lá exigem, Está como exigência aí o Rapid Shutdown, o dispositivo de desligamento rápido. Então, isso aí favorece aí o crescimento da energia. Aqui, nossa regulação ainda precisa amadurecer, eu acredito até que um dia pode chegar nesse nível de exigência, mas a gente ainda vai amadurecer muito. E você falou aí, que na hora que eu cheguei lá os caras já estavam à frente. E a gente, se quisermos saber o que vai acontecer aqui, o que vai dar certo aqui, é só olhar para o futuro. Exato. Eu acho que na maior parte das áreas aí, olha para o que está dando certo na Europa e nos Estados Unidos, que é o que vai acontecer aqui, né? Igual os carros elétricos. Era Tesla para tudo que é lado. Tudo bem, a Tesla está lá, é de lá. Mas, quando não era Tesla, era o da Toyota, aquele híbrido, o Prius. O Prius. O Prius, quando eu morava lá, já era carro que a gente via para todo lado. O Prius começou a chegar aqui no Brasil, sei lá, tem uns dois, três anos. Exatamente. Que a gente começou a ver. Então, e lá em 2006, 2007, eu abri o Prius lá. Isso. Então, e aí, como é que foi romper essa inércia com o cliente que estava... Exato. Então, assim... Tudo igual, tudo igual. É. Lá no início, a gente apresentava as duas soluções. E assim, de forma resumida, eu chegava para o cliente, eu falava assim, você quer o bom ou você quer o melhor? Tem uns dois. O melhor vai custar cinco, dez por cento mais caro, mas tem uma série de vantagens. Vou te apresentar aqui as vantagens. Você quer ouvir? Porque é importante também a gente entender qual que é a necessidade do cliente. Isso. De repente, o cliente quer só preço. Tem um caso interessante aqui. Tem um cliente que queria comprar um sistema fotovoltaico. Tá. Aí nós fomos conversar com ele e entender por que ele queria. Ele não queria mandar a conta de energia. Não, mas a gente precisa de ver qual o seu consumo. E lá, eu quero para, sei lá, mil kilowatts hora. Vamos arredondar aqui. Então, a gente... E aí, nós fomos conversar com ele e lembrando que Deus deu para a gente dois ouvidos e uma boca, né? Então, a gente tem que ouvir para poder saber fazer as perguntas corretas, né? E entender qual que é o real motivo que o cliente quer comprar. Mas é outro detalhe. O cliente compra pelo motivo dele, não pelo seu. Então, não adianta você querer sair falando sobre qualquer assunto que ele vai comprar pelo motivo dele. Então, a gente tem que saber ouvir para poder responder. Então, na conversa, nós percebemos que ele queria um sistema fotovoltaico porque o vizinho dele tinha comprado. Legal. O gatilho mental da inveja. É. Aí, eu falei, pô, e o seu vizinho colocou o quê? Ah, ele colocou o Fronius. Falei, pô, massa, né? Foi um excelente equipamento. Não falo mal de equipamento, nem de concorrente. Foi um excelente equipamento. Mas olha só, eu tenho aqui uma tecnologia com microinversor, cara, que é melhor que o dele. Ele falou, qual que é? Foi rápido ao secar? Aí, aí tá. Outra pergunta que eu fiz, quantas placas que o seu vizinho colocou, ideias? Falei, cara, vou fazer uma opção aqui pra você com 12 placas, vai gerar mais que o dele. E é um módulo que tem uma tecnologia mais nova, que não sei o quê. Não é esse que eu quero. Top, top, cara. entender o motivo do cliente, né? Demais. E quando a gente consegue demonstrar conhecimento, cara, você consegue ali, você cria uma autoridade e consegue convencer. Estabelece a confiança. Mas é claro que tem que ter essa abertura, tem que ter essa possibilidade. Tem cliente que não dá abertura, que só quer o preço e que não vai interessar pra ele, porque ele quer só ter o mais barato possível e pronto. Isso. Mas a gente, e eu costumo comparar sempre, né? Pra ir de BH pra ir pra Tinga, a gente pode ir de Gol, pode ir de carro elétrico, pode ir de BMW. Helicóptero. Pode ir de helicóptero. Vai depender do que o dinheiro pode pagar e daquilo que eu quero ter, entendeu? Então o cara pode ir de carro elétrico ou pode ir de BMW, tendo um custo similar, né? Então vai depender daquilo que o cara pode pagar. Agora, uma BMW vai te levar com maior conforto, com maior segurança, com maior velocidade, um carro elétrico pé duro ali, você não vai ter aquele sistema de ABS, né? O meu carro novo ali, por exemplo, ele evita que bate no carro da frente, avisa se eu tirar a mão do volante, tem controle de faixa, então é um carro mais seguro, mais confortável. E a gente acaba evoluindo com o tempo, né? Então assim, na época eu chegava pro cliente e falava, você quer o bom ou você quer o mais barato? Então qual, qual, não, mas por que que, isso lá em 2018, né? Olha, já tô aqui com 5 propostas você acessa, por que que só você que tá me apresentando isso? Falei assim, olha, talvez porque os concorrentes estão focados em preço ou talvez porque não conhece, né? Mas eu quero te oferecer o melhor. Cara, então a gente sempre tinha uma abertura assim pra poder trabalhar, né? E quando a gente mostra as vantagens, tem clientes que vão querer aquilo ali, porque entende que é mais seguro, né? Então, e assim, até trazendo assim pra o entendimento do que o cliente necessita, pô, eu vou começar a falar da vantagem, sei lá, essa empresa aqui tá na Nasdaq, o cliente não sabe nem que é um cliente rural, sei lá, uma casa, uma casa numa cidade pequena, o cara não sabe, não tá nem aí pra isso, tá? Mas aí, qual que é o fator que importa pra ele? Segurança. Pronto. Então, segurança do investimento, segurança contra incêndio, Garantia maior, então, a gente tem que saber escutar pra poder apresentar a melhor solução. Exato. Tony, e quantos SolarEdge já tem? Quantos sistemas SolarEdge que a TETM já instalou? Cara, eu olhei ontem, são mais de 5 MB, dá 5.3 mais ou menos, já que tá interligado já no monitoramento, são cerca de 150 sistemas SolarEdge, microinversor, já tá perto de 600 sistemas com AP Systems. Antes da AP Systems, a gente tentou trabalhar com outro micro mais barato, mas, cara, ficou mais caro. Não deu certo, sabe? Acabava que o rendimento dele não era o que a gente esperava, deu muito problema, e, cara, com AP Systems a gente tem certeza aí do acompanhamento, do suporte técnico, da garantia, pós-venda, da qualidade do equipamento, porque a gente confia muito na Ecore, né? O Leandro é um cara fantástico, lá atrás, em 2014, resolveu arriscar trazendo isso aqui, cara, e hoje a gente vê a tendência do mercado aí indo pra esse lado. é o cara que estava lá fora, que viveu lá fora também e olhou pro futuro. Isso aqui vai dar certo lá e, claro, que no início é muito difícil, né? Sim. Pra gente também foi difícil ter que, em 2015, a gente falava da diferença do aquecedor elétrico pro sistema fotovoltaico. Isso. em 2018, nós começamos a falar da diferença de tecnologia, MLCE pro tradicional, né? E aí agora a gente tem esse novo desafio aí da lei 14-300 com zíbitos e com bateria. Exato. Então assim, e outra coisa da vantagem do SolarEdge aí que tem a possibilidade de você colocar o Smart Mirror, e já entender qual que é o perfil de consumo do cliente e de forma mais fácil você conseguir dimensionar uma bateria ou até dimensionar o sistema também porque, olha que massa, né? O cara que compra ano que vem, a gente tem um... sabe que a simultaneidade aí do sistema residencial tá em torno de 45%. E pra quem tá assistindo aí que não sabe o que é simultaneidade, é aquilo que você tá produzindo e consumindo instantaneamente. É. O residencial em torno de 45%, o comercial vai variar aí de 70% ou 80%, depende de cada local, né? Vocês têm os medidores inteligentes aí, vocês conseguem medir bem isso aí, né? Isso, a gente tem um estudo, até a gente falou, nós vamos liberar aí. Porque é isso, é... a partir do dado, a gente tem um volume legal já e dá pra tirar essas médias já bem mais claras. E vai conseguir dimensionar um banco de baterias de acordo com a necessidade de forma que injete menos energia, né? Ou dimensionar o sistema fotovoltaico de acordo com a potência de pico de consumo do cliente, né? Não quer dizer que a lei tá mudando, que vai acabar o mercado. Na verdade, vai reduzir um pouquinho a viabilidade, mas, cara, quando eu comecei a trabalhar com fotovoltaico, a gente tinha um payback de sete anos, cara. Isso. A gente tinha um payback de sete anos, o preço caiu talvez a metade do preço que eu trabalhava lá atrás, né? com maior volume de equipamentos, com maior eficiência também. O primeiro sistema que nós instalamos, cara, não tinha cabo solar aqui. Pelo menos eu não sabia onde que tinha. Lá no início de 2015 que nós instalamos. Estrutura, esses trilhos perfeitinhos, com grampos intermediários, laterais, o nosso fornecedor ia demorar três meses pra poder receber e a gente naquela ansiedade de começar a vender mais, que precisava do primeiro case de sucesso pra poder vender o próximo. Nós mandamos fabricar em aço inox lá na região, lá do Vale do Aço mesmo, que tem muita empresa de aço. Mas a gente teve a responsabilidade, vergonha na cara, de um ano depois ir lá e trocar tudo, tá? Nós fomos lá e fizemos retrofix na instalação. Troquei estrutura, trocamos o cabeamento, né? De forma a ficar adequado aí conforme a norma do fotovoltaico, cara. Ah, Tony, pera aí. Eu até vou reconhecer humildemente minha ignorância aí. Mas não pode ir aço inox? Pode, mas não estava, não era o trilho perfeito que ia suportar a carga de vento, tá? Nós fizemos umas barras, ele era até mais rígido do que o trilho, né? Mas nós trocamos tudo. O problema do cabo era até maior do que da estrutura, tá? Então ela estava acompanhando o telhado, né? Mas o problema do cabo era maior. E nós trocamos, porque a gente tinha colocado com o cabo comum para corrente contínua na época. Entendi. Mas tivemos vergonha na cara e fomos lá e trocamos, tá? Não podia deixar o padre bravo, né? Tony, mas uma coisa é isso que tu fala era o momento de explicar a diferença dos módulos agora de tecnologia e agora são as tecnologias complementares. Lá na T8M tu já tem, já tem, virou um T8M Labs, né? A gente tinha falado. É um laboratório de testes lá, porque tu tem várias tecnologias integradas. Conta um pouquinho o que tu tem lá para apresentar para os clientes. Então, e vindo nessa evolução lá na T8M, nós instalamos, inclusive nós temos um carro elétrico, né? Há quase dois anos já. Outro dia eu trouxe ele aqui na Solar View. Carregou. Carregou. Na tomada comum, ia demorar, mas carrega. Então a gente tem um Renault Zoe já há quase dois anos, já tem mais de 30 mil quilômetros rodados. Ou seja, se for converter isso aí para combustível, hoje com a gasolina a R$7,00, R$7,50, até aqui do lado. 3 mil litros de combustível, 20 e poucos mil reais, mas não é só o custo, né? A gente está aí com benefício para o meio ambiente também. O nosso comercial e alguns técnicos podem andar no carro, fazer visitas de forma que sustentável, né? Isso. Ainda a barreira de entrada para ter um carro elétrico hoje ainda é o preço, mas aí se a gente pegar um carro zero hoje, já custa quase o preço de um carro elétrico. Exatamente. Eu acho que outra barreira que tem para o carro elétrico hoje são a quantidade de pontos de recarga. Em Belo Horizonte já tem vários pontos, mas daqui para a Ipatinga só tem lá em Ipatinga, que é lá na T8M. Nós temos o primeiro ponto de recarga gratuita do leste de Minas Gerais. Foi instalado lá em Ipatinga. Depois lá de Ipatinga tem um lá em Valadares e eu não tenho conhecimento de outro. Então é outro trabalho que a gente tem para poder conseguir desenvolver esse mercado realmente. E a gente sabe, cara, que isso vai acontecer. nos Estados Unidos tem postos de combustível convertendo completamente para recarregadores de carro elétrico. Sim. Então isso vai acontecer que postos da Shell, inclusive. Olha, cara. E lá na T8M nós temos lá um SolarEdge HDWave com carregador para carro elétrico. Inclusive, cara, deu um trabalho danado instalar porque o Zoe tem uma característica. Na tomada dele ele faz o comparativo terra neutra e tem que ser menor do que 5 volts. Mas a gente não sabia disso. A gente não sabia disso. E a saída do HDWave é um inversor monofásico. Minas Gerais a gente sabe que fase, fase 220. O inversor ele é monofásico 220. Então a gente pega o fase e o neutro dele para poder conseguir fazer a interligação. E aí na hora que a gente colocava a tomada no carro já estava lá tudo instalado, o carro já tinha chegado colocava e não carregava. Pô, e agora? E aí a gente teve que recorrer lá o pessoal da SolarEd internacional o Maurício daqui ajudou fez contato lá fora a SolarEd fez contato com a Renault lá na França também não, pô é por causa disso. Então nós tivemos que desenvolver uma solução. Mas é uma característica do carro? Do carro. Não é qualquer outros carros como a BMW 3 Nissan Leaf carrega sem problema nenhum. Mas é uma característica do carro e nós instalamos o segundo HD Wave do Brasil e o primeiro de Minas Gerais. Então teve essa dificuldade esse conhecimento que nós tivemos que buscar e nós instalamos um autotransformador de forma que a gente teria condição de tirar lá na frente na saída fase neutro 127 e aí neutro terra 0V e aí conseguimos colocar para carregar. Tony eu ia te comentar isso é legal porque fortalece o caráter inovador da T8M que é testa testa em casa a gente naturalmente aprende nosso dia a dia na nossa operação mas isso que tu fez lá foi aprender em casa já adquiriu esse conhecimento e olha isso vira já um apoio consultivo para qualquer cliente que for usar um Renault Zoe por exemplo. Mas hoje o Zoe novo já não tem esse problema. Talvez ajudou até a Renault olha só daqui a pouco a gente vai até a Renault melhorar o projeto do carro. Então assim inclusive nós tentamos carregar o Zoe lá em Valadares e é um carregador da ABB que utiliza o mesmo modelo aí fase 220 e ele é fase neutro 220 então não funcionou. Então não é qualquer lugar que nós vamos com o Zoe que vai funcionar. Aqui na Solar View deu certo. A ferramenta aqui está bom. mas vale falar que a diferença do carro elétrico ele tem os carregadores próprios que são carregadores mais rápidos. Então por causa da potência e corrente do carregador acaba que a recarga ela é mais rápida. Então por exemplo lá na T8M a gente vai de 5 até 90% com 2 horas e meia 3 horas. Isso aconteceria aqui na Solar View em 24 horas. Isso. E existem alguns pontos de recarga específicos por exemplo para a autoestrada que você faz isso no máximo meia hora. É o tempo de parar ali. e a gente tem paradas boas aqui na estrada que podia ter um ponto de recarga. Segunda-feira agora a gente teve um cliente lá em Patinga o cara alugou um carro aqui em Belo Horizonte se eu não me engano foi R$ 220 a diária do aluguel do carro. Já pegou o carro com a bateria cheia tanque cheio bateria cheia e lá em Patinga ele foi lá no T8M que a gente tem um ponto de recarga gratuito lá sobra energia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem lá instalado. Ele foi lá para poder recarregar o carro para poder voltar para BH. Não gastou R$ 1 com energia nem combustível. Então basicamente o valor que ele pagou no aluguel do carro aqui em BH foi visitar a família lá em Patinga ele economizou em gasolina. Olha, cara. tem mais. E tem um aplicativo para carro elétrico chamado PlugShare que mostra os pontos de recarga que existem para a pessoa poder planejar porque o cara que tem um carro elétrico ele tem que planejar seu trajeto não é só pegar o carro e partir. Exato. Tony, mas só para seguir além do HD Wave com o carregador quais tecnologias tu colocou lá? Então a gente tem o inversor tradicional também que foi o primeiro que nós instalamos e até eu pulei a etapa também mas depois eu falo mais da história. Mas a gente tem o primeiro inversor que nós instalamos que é o inversor string tradicional tem o HD Wave tem o trifásico da SolarEdge interligado em 220 volts tem também alguns fabricantes de micros diferentes instalados um do lado do outro de forma que a gente consiga ver qual é o benefício de um e do outro. E aí a marca que a gente trabalha é a marca que a gente nota que tem melhor resultado e é claro a gente confia também no Necor e estamos juntos deles lá. Então assim lá atrás a evolução da T8M nós começamos na lojinha no centro de patinha em seguida nós partimos lá para alugamos ficou pequeno lá a sua loja a minha mãe tinha uma loja que fazia tipo um U tinha duas portas eu peguei uma porta para a T8M e tinha um subsolo rapidinho nós tivemos que reformar o subsolo para poder usar em seguida ficou pequeno e centro de cidade difícil de acesso difícil de parar carro então nós fomos caminhão nós fomos para um bairro alugamos uma casa reformamos a casa inteira no ano seguinte ficou pequeno rapidinho então fomos para outro ambiente sempre assim dando parte cada vez expandimos para outras cidades 2018 Valadares e eu moro em Valadares então já atendia muito em Valadares a sede da empresa a sede da empresa é a Ipatinga mas eu moro em Valadares está a 100km de distância e daqui? daqui dá 320km mas essa estrada aqui é difícil tem dia que dá certinho para ser rápido tem dia que não tem dia que dá 4 horas tem dia que dá 8 é complicado e ano passado nós abrimos a unidade Almenara também já tinha um ponto de atendimento lá e o mercado foi bem desenvolvido lá com o Banco do Nordeste e hoje o Banco do Nordeste está indo para a região lá de Valadares também vai ajudar demais as vendas Tony, governador Valadares é a região de melhor irradiação solar do Brasil é? não, não você tem ali Norte de Minas Gerais e Oeste de Minas Gerais ah, Montes Claros Montes Claros isso aí mas está a quanto distância? ah, Montes Claros está longe deve estar uns 800 900km de distância tem que melhorar a minha geografia Valadares está no Leste de Minas Gerais e Montes Claros está no Norte de Minas e aí Almenara Almenara está a Nordeste de Minas Gerais entendi que é onde a gente tem a outra unidade lá e é um local que tem bastante radiação também que o sistema lá gera bem então a gente foi nessa evolução e lá em cima do telhado da T8M tem bastante bastante módulo fotovoltaico lá e a gente consegue acompanhar inclusive com o SolarEd nós instalamos módulos diferentes um do lado do outro módulos iguais um do lado do outro então a gente consegue ver a diferença de geração e o monitoramento do MLPE te propicia isso você consegue ver que realmente não é só na lábia quando eu vou mostrar para o cliente eu mostro para ele no monitoramento olha só então quando a gente fala que existe uma possibilidade de geração maior está aqui o motivo então eu costumo sempre falar assim comparar com pisca pisca se uma lampinha queimar as outras param ou então com pilha se você pegar uma pilha velha com outras novas o brinquedinho não vai funcionar então traz sempre para a simplicidade para poder mostrar para o cliente que o inversor tradicional se tiver problema em um módulo sombra sujeira o problema realmente a gente vai perder na eficiência naquela string toda e lá na T8M eu instalei inclusive módulo com defeito eu instalei módulo com defeito alguns módulos são raros os casos mas acontece chegar módulo com baixa tensão então nós instalamos lá para poder ver qual que é o retorno dele é um módulo que a gente não vai vender mas nós instalamos módulo quebrado eu já instalei também recente até quebrei um módulo aí com um taco de beise eu ia falar o módulo do taco de beise volta lá chegou a instalar não mas módulo quebrado acho que tem um risco ali que não nós já instalamos só para poder testar por pouco tempo e já trocamos já tiramos então assim Tony mas deixa eu entrar nesse item agora que é do marketing porque tu foi pioneiro também numa propaganda super bem humorada que inclusive inspirou a gente a fazer a La Casa com painel que foi a do Coronel Leite Leite né sim Coronel Leite da Discovery como é que foi a visão a ideia quando vão para nós como é que foi essa cara vamos colocar essa figura teve outra que nós fizemos também que foi bem interessante que nós pegamos o personagem da La Casa de Papel a galera vestiu os capuz pegou uma placa saiu carregando a placa como se fosse um caixão e nós colocamos a conta da Sembiga em cima simbolizando a morte da conta de energia top mas tu chegou a fazer o meme aquele lembra de um meme do caixão dos carinha dançando mas ao invés de fazer o meme do caixão nós pegamos a fantasia do La Casa de Papel é só zoeira mesmo tem vezes que dá a ideia que vem de zoeira a gente acaba executando depois vê o que dá recente agora o exemplo está aí no taco de beijo não foi nada preparado e é um vídeo que já deu mais de um milhão de visualizações mas o Coronel Leite nós conhecemos o Coronel Leite ele está morando em Valadares é um personagem da Discovery tem um canal lá que chama o programa chama Desafio em Dose Dupla ele é reformado da aeronáutica participou em salvamentos de Brumadinho aquele acidente da Gol lá atrás o cara tem muita história ensina muita gente é um amigo hoje é um amigo então assim é realmente enciclopédia está sempre trazendo aprendizado para a gente outro dia ele estava passando lá em frente a loja a gente está conversando você sabe fazer uma bússola pega um copinho de plástico água um clips e um fone de ouvido vamos fazer uma bússola aqui do nada ele está sempre ensinando a gente ele é muito massa e aí nós convidamos ele para a inauguração da nova loja da T8M que nós inauguramos logo antes da pandemia nós pegamos nessa evolução da T8M a gente saiu da casa e pegamos um galpão de quase mil metros quadrados com área de escritório área comercial reformamos ele todo numa área central da cidade inclusive e inauguramos ele em fevereiro de 2020 logo antes da pandemia começar foi 2020 ou 2019 já tem tanto essa pandemia já está me deixando até com o tempo perdido acho que foi 2020 então inauguramos em fevereiro e convidamos ele para poder participar da inauguração em seguida nós fizemos uma live até para poder ajudar ele é embaixador da Cruz Vermelha nós fizemos uma live para poder receber cestas básicas e fazer doações também para repassar isso aí para Cruz Vermelha ele participou também da live logo naquele início tinha muita live rodando então nós entrando na onda também e aí cara depois nós convidamos ele para poder fazer o nosso vídeo institucional eu acho que ficou bem legal a produção foi muito bacana foi um dia inteiro de gravação e conseguimos colocar aquilo ali tudo e o cara que filmou o Fabrício da Monte Filmes cara foi aprovado de primeira o vídeo chegou meia hora antes da minha apresentação na nossa festa de fim de ano na hora que eu olhei assim cara vou lançar esse vídeo aqui hoje o Coronel Leite estava lá foi muito massa foi muito massa então assim ele realmente é um parceirão e nós fizemos uma convenção da T8M na semana retrasada ele deu uma palestra lá também ficou bem legal fala sobre principalmente uma sigla que ficou na cabeça de todo mundo a sigla CH conhecimento habilidade atitude hoje as empresas elas contratam mais e na verdade elas mantêm um profissional mais pela atitude do que pelo conhecimento porque conhecimento a gente ensina habilidade a gente treina atitude não tem jeito se o cara não aprendeu se o cara não aprendeu a lavar tomar água num copo e lavar em casa não é na empresa que ele vai aprender então não tem jeito exato Tony o CHA eu entendi eu conheci ele como triade da competência tripé da competência e ele é uma das metodologias básicas do método GPS que correlaciona o conhecimento habilidade e atitude do responsável por determinado processo é muito top nós vamos falar mais de você também legal mas olha e a do beisebol como é que foi a ideia e o que tu quis gerar na galera naquele na verdade assim foi é pra chamar atenção não tinha nenhum script não foi ideia da agência tava com um taco de beisebol lá no dia dentro do carro tu joga beisebol? não não como é que foi parar isso? pra proteção eu tô brincando chula chula na verdade eu levei o taco de beisebol lá porque eu tive a ideia de quebrar uma placa vou quebrar uma placa porque tem dia que a gente tá estressado aqui você tem um saco de porrada aqui talvez eu acho que vai ser mais barato eu colocar um saco de porrada lá do que ficar quebrando placa mas aí eu falei assim não vou quebrar uma placa você grava aí eu não sei o que vai sair não vou quebrar um módulo o módulo tava com defeito já não é é desses módulos que tem baixa tensão não é um módulo perfeito e aí na hora ali conversando vou falar isso aí o cara não fala isso quer saber só grava não sei o que vai sair Tony e aí cara é o que a gente fala né there is no bad marketing não tem marketing mau não tem marketing ruim porque assim acaba gerando engajamento e o engajamento vai levar aquilo ali pra outras pessoas então se tem a ideia tem que lançar e trabalhar ela é claro que tem um limite né a gente também não pode extrapolar é importante a gente saber esse aqui esse aí chegou perto do limite eu acho não é que eu vejo assim ficou de certa forma porque ali tu explica que ele que o módulo produz mesmo com defeito o módulo produz isso dá um respaldo pra tecnologia que é muito grande principalmente pro cliente leigo e tem gente que vê o vídeo mas não lê o que tá escrito e já critica mas também não importa exato é bom que gera engajamento cumpriu a função que o Martin teve tem gente que entra lá e fala assim qual que foi o seu objetivo com esse vídeo não entendi foi chamar sua atenção vamos pegar o exemplo da cerimônia do Oscar olha o que aconteceu cara o Will Smith chamou a atenção mais do que os premiados ali tu viu o caso eu vi e tem gente que fala que aquilo ali pode ter sido combinado exato o cara se saiu tão bem que tomou o tapa que eu também percebi não ficou nem marcado exato e depois eu vi uma notícia que falava que ele vendeu ele vendeu não sei quantos ingressos a mais lá do que ele esperava pro show de comédia dele vem notícias que uma indústria farmacêutica lançou algo de alopecia mas assim de qualquer forma eu acho que é o que a gente falou lá no início o marketing só não vende exato então é importante a gente saber que chamar a atenção captar aquele cliente ali e ter aí as estratégias pra poder converter exato eu acho que esse treinamento seu aí é bem interessante e ajuda aí a ter metodologia pra poder facilitar aí na conversão de vendas e é o que a gente tava até falando mais cedo que muitas vezes a gente tem um procedimento e acaba que não implanta ele se tiver o procedimento escrito a pessoa que tiver executando vai saber o que tem que fazer porque eu tenho até um perfil meio acelerado e aí muitas vezes a coisa tá simples na minha cabeça mas não tá claro pro outro ali então se a gente tiver escrito é mais fácil dele entender o que ele tem que fazer realmente e aí a gente tem que entender isso que a organização vai colaborar pro crescimento total Tony nesse aspecto só um parênteses rápido eu vejo muito assim eu acredito muito na visão do objetivo né tu já leu aquele livro Comece pelo Porquê Comece pelo Porquê Simon Sinek esse cara aí do Golden Circle cara eu vejo assim ó quando a gente sabe qual é o objetivo qual é o destino a gente dependendo do profissional se ele tiver boas habilidades competências atitudes ele vai dar um jeito de chegar lá é o que a gente vive no empreendedorismo a gente não sabe direito como fazer mas a gente sabe onde a gente quer chegar a gente tem o propósito e vai lá quantas vezes tu não apoiou pra alguma instalação específica chegou lá um telhado diferente é isso a gente vai ter que se virar e a ideia é que a gente consiga despertar esse espírito empreendedor essa capacidade de chegar no resultado às vezes ela vai precisar ser mais mastigada especialmente quando a gente precisar de mais eventos né um evento que se repete diariamente é o processo beleza às vezes vai ter que estar mastigadinho tipo esses dias eu fiz um um jantar pro meu amor fiz um risoto de camarão na verdade era um camarão que eu achei na promoção com arroz e um creme de leite lá porque era o que eu eu peguei lá uma receita primeira que eu vim entendeu eu chamei de risoto eu fiz o marketing marketing eu vendi bem meu produto ele tava era um MVP só que a questão é eu não sei cozinhar assim meu Deus mas eu sei fazer um arroz eu sei fritar um camarão eu sei misturar lá com creme de leite e quando eu precisava usar uma coisa mais elaborada eu vou pra receita a receita é o procedimento ela vai me entregar o que eu preciso do ingrediente e a sequência de eventos que eu tenho que seguir o passo a passo pra chegar lá e eu acredito que muitas coisas que a gente faz no dia a dia a gente consegue materializar processualizar assim também e é isso aí agiliza a nossa produção de resultado exato e aí tá o conhecimento a habilidade vem com a prática né exato e a sua atitude de fazer algo pra ela foi interessante então volta aí no chá e é o que a gente falou mais cedo também né melhor feito que perfeito o próximo que você fizer tem que ser melhor do que o anterior a gente não tem que ter vergonha de estar fazendo a gente tem que ter vergonha de não ter evoluído isso Tony isso Tony isso é legal demais então assim a gente tem que quer fazer vai lá e faz vamos melhorando sempre vamos trabalhando pra poder estudando pra poder ter mais conhecimento e mais habilidade e praticando pra poder melhorar né isso vai evoluindo a cada dia é assim dois temos Tony mais que eu quero abordar nessa nossa porque nós vamos ter muito mais conversa tá vendo tem tanto insight que a gente abriu aqui que eu tô eu tô pegando assim os pontos aqueles pra nós que senão nós vamos muito longe aqui mas é sobre a ai já me esqueci a gente falou das campanhas de marketing ah eu vou pular pra outra tinha um anterior mas eu vou pular pro segundo é a T8M Care é legal como é que foi a criação da T8M Care o que que tu vislumbrou e então na verdade a gente foi crescendo a estrutura né e a gente viu uma necessidade um melhor acompanhamento pós-venda exatamente pós-venda pós-instalação né porque a gente falou aí do processo de venda né são três principais captação qualificação né eu entendo que é o primeiro processo aí tá no pré-vendas aí tem o primeiro atendimento e o fechamento né aí depois vem a instalação claro e depois vem a etapa do pós-instalação né que aí tá tá aí mais ligada ao suporte e a gente foi vendo uma demanda crescente cara porque a princípio são dois detalhes principais aí porque até o momento que a gente tinha ali sei lá cem usinas instaladas a gente conseguia acompanhar cada usina ali por um aplicativo por um aplicativo não por uma planilha a gente acompanhava ali mensalmente aí depois foi começando a aumentar a dificuldade né sistemas diferentes né é algo que a gente vinha até com sonho lá atrás né a gente vinha conversando pô tem que instalar esse data log tem que puxar automaticamente são sistemas diferentes é difícil tem que ficar entrando em cada monitoramento e aí a gente viu também que foi aumentando a necessidade de demanda do suporte técnico então eu tive que aumentar mais profissionais ou seja a gente tem que saber que quando fizer um trabalho aquilo ali tem não é só o custo até a instalação depois acaba tendo um custo fixo também por cada cliente que tem uma instalação sua isso se a empresa estiver preocupada em continuar no mercado isso porque você tem que dar uma assistência posterior um acompanhamento né e nós contratamos a consultoria que identificou que mais de 80% dos nossos novos clientes vinham de indicações então se a gente não tiver aquele acompanhamento posterior aquele acompanhamento pós-venda aquele suporte técnico boa parte das vendas novas não viriam né então assim como a gente preocupa com o valor a gente preocupa com esse setor pós-venda né então foi aumentando a necessidade do setor mais demandas né maior número de clientes mais gente ligando então a gente viu que precisava de ter o custo foi aumentando é lógico né aí chegou no limite não dá então vamos vamos criar uma estratégia aqui de forma que a gente consiga monetizar esse setor a gente estava fazendo muito trabalho aqui que não é devido de forma gratuita né então a gente tem que tem sim que dar atenção para o cliente né agora não é não tem como ah o sistema tem 25 anos de garantia você não vai ficar a vida inteira dando assistência de graça para ele né então eu comparo muito com o carro né então quando a gente faz a comparação do sistema fotovoltaico o carro você não tem que levar ele para trocar óleo para poder fazer uma manutenção preventiva para poder manter aquele carro dentro da garantia é a mesma coisa né o sistema fotovoltaico a gente também tem que fazer as manutenções para poder manter dentro da garantia para poder manter produzindo bem o carro para poder você tem que trocar um óleo trocar um filtro para o motor conseguir performar de forma ideal para chegar em segurança é a mesma coisa para o sistema fotovoltaico então a gente sempre procura comparar muito isso e pô você compra um carro zero a agência não vai te ligar para só tá na hora de você fazer a revisão você tem que levar o carro lá então assim a gente quis uma forma de aproximar também do cliente então com o SolarView Pro ele faz o download da produtividade das usinas faz o download da conta de energia consegue resumir isso tudo no relatório então cada cliente nosso recebe um relatório mensal e aí nós criamos três tipos de pacotes a gente tem um pacote básico que o cliente recebe só o relatório tem um pacote que a gente chama de plus que é o intermediário no qual o cliente ele recebe ele recebe o relatório e recebe apoio técnico remoto e tem o pacote completo que além do relatório do apoio técnico remoto ele também tem um apoio técnico presencial e uma manutenção preventiva que tem que ser feita a troca de óleo do sistema fotovoltaico e aquilo ali a gente colocou pessoas exclusivas para poder cuidar daqueles clientes de forma que a possibilidade dela identificar um problema de forma antecipada é muito maior visto que ela tem um número menor de clientes e que vai ter um cuidado maior se o cara está pagando é a mesma coisa do jantar se você pagasse um chefe para poder fazer o jantar ia ficar muito mais gostoso e você ia ficar muito mais confortável então se a pessoa estiver pagando alguém para poder fazer o monitoramento o monitoramento a tendência é de ser melhor e mais confiante mais confiável Tony isso mostra um outro conceito que a gente acredita demais é o que tu falou são algumas semanas por exemplo desde a atração do cliente que veio por exemplo pelo vídeo do baseball do taco de baseball até a assinatura do contrato depois mais algumas semanas até a instalação e depois tem 25, 30 anos de operação e manutenção nesse período ele vai precisar ser cuidado e assistido porque vai chegar a bateria vai chegar os inversores híbridos o carro elétrico o carregador de carro elétrico eventualmente vai chegar ao mercado livre que vai ser eventualmente uma opção dele lá no futuro e isso na minha visão quem vai viabilizar é o integrador e a gente olha só a possibilidade de renda recorrente também porque se tem um fotovoltaico quando você vende ele tem muita gente que pensa que acabou vendeu acabou ali e não é no passado era assim não dava manutenção era o argumento então assim a gente tem uma possibilidade de renda recorrente tem uma possibilidade de fazer novos prestar novos serviços igual você está falando da bateria de um medidor inteligente de um carregador para carro elétrico então a gente mantém uma proximidade com o cliente e a venda ela é conclusão de um relacionamento bem executado isso faz parte do relacionamento seja para fazer uma nova venda para aquele cliente ou para um novo cliente exato exato e essa é a comunidade T8M tipo todos os clientes que abriram as portas para T8M e colocar o sistema de energia celular no telhado no solo onde for ele confia em você quando dá problema com o concessionário ele não reclama lá ele reclama com você então é natural essa autoridade essa relação de confiança e aí que a gente começa a abrir todos aqueles pontos de expansão que a gente falava que é para cross-sell para up-sell por aí vai e você sabe que essa situação de autoridade ou do cliente procurar para poder tirar dúvida até sobre a conta eu acho fantástico acho fantástico porque a partir do momento que ele está te procurando para poder tirar uma dúvida mesmo que aquilo não tenha relação com fotovoltaica cara você se tornou o consultor você já ultrapassou o limite do relacionamento você se tornou um consultor dele então na hora de fazer uma indicação ele vai lembrar de você então a gente não tem que ficar chateado ou ficar com raiva do cara estar te ligando estar te procurando para poder tirar dúvida não pô excelente a questão é conseguir escalar é o que a gente estava falando tem dúvidas e tal que poxa vida a resolução da dúvida propriamente dita ela é mais ligeira e ela pode ser processualizada o relacionamento não que é o que tu falou lá no início a venda é o resultado de um relacionamento bem feito bem conduzido é por isso que a indicação tem tanta força é o cara que já conhece que já confia em determinada pessoa e que recebe uma indicação dela eu fiz 48M vai lá e faz também porque eu estou aqui olha aqui olha a minha economia é claro que alguns processos podem ser automáticos a gente tem um sonho por exemplo de automatizar um atendimento inicial via chatbot não sei se vai dar certo mas eu quero testar acontece que outra coisa que a gente tinha falado sobre os perfis dos clientes tem cliente que vai dar certo opa vai entrar lá no chatbot ontem mesmo fui tirar um boleto do meu seguro de vida entrei lá no chatbot já chegou o boleto tem cliente que vai querer ligar manda meu boleto manda minha conta de energia isso então assim se a gente conseguir automatizar favorecer os clientes a gente atende os outros da forma que e pra mim esse chatbot foi um relacionamento legal demais eu prefiro até mandar mensagem do que ligar então tem clientes com perfis diferentes a gente estava falando por exemplo do perfil do mineiro e dentro de Minas Gerais tem vários tipos de perfis você tem o perfil do cara da cidade da capital do comércio do residencial do rural e eu acho que tem que ter um perfil de atendimento pra cada um deles esse era o tema que eu esqueci de falar os tipos de clientes Tony conta pra gente como é que são os tipos de clientes que tu já me serviu o cara quer vender pra mineiro você tem que estar preparado pra tomar um café pra comer um queijo tem que ter tempo pra poder conversar na capital a gente vê mais um perfil diferente é mais ágil quer saber qual que é o valor qual que é o preço qual que é o ganho que ele vai ter qual que é o valor do equipamento já quando a gente vai pro rural cara você tem que estar preparado e com tempo pra poder entender e até interessante em qualquer mercado que você for atender qualquer cliente que você for atender estudar aquele cliente primeiro semana que vem a gente vai estar num evento lá numa cidade do interior que a gente nunca foi pô nós vamos estudar a cidade que é capelinha nós vamos estudar saber da história pra poder conversar com o cara quando eu trabalhei nos Estados Unidos eu fui bartender por um tempo cara e eu não gostava de beisebol apesar do taco de beisebol eu não gostava de beisebol mas a gente conversava muito sobre beisebol lá eu estava em Boston tem o Boston Red Sox tem o Patriots que é futebol americano e aí era um restaurante bem bacana com pessoas mais até idosas frequentando e quem frequentava o bar queria falar de esporte igual a gente fala de futebol aqui no Brasil o cara quer falar de esporte lá então eu lia pelo menos as manchetes e falei Mene Ramirez não joga hoje que era o cara era o Ronaldinho da época pra poder ter um pitch na conversa e o bartender ele é o vendedor então a gente já tinha os clientes tinha clientes que chegavam lá na porta do restaurante eu já sabia a bebida que ele queria já começava a fazer chegava já tá aqui isso faz parte do serviço o consultor técnico ou engenheiro que vende fotovolta é que ele é um vendedor então tem que saber qual que é a necessidade do cliente pra poder conseguir vender então você vai você vai visitar uma fazenda de café olha a notícia do café o fazendeiro que trabalha com café por exemplo ele conversa em saca de café ano passado eu gastava não sei porque realmente eu não costumo atender rural a gente tem outra pessoa poder atender lá não é meu perfil e eu entendo isso eu vou normalmente pra poder fazer a parte técnica mas o cara vai ele vai falar sobre saca de café não ano passado eu comprava uma Hilux com 10 sacas de café hoje eu compro com 7 então a conversa dele é essa se você não conseguir entender o que ele está falando não vai gerar relacionamento ele não vai confiar em você pra poder realizar a compra é interessante a gente entender e outra você vai lá na fazenda dele você vai chegar você vai tomar um café você vai ver as galinhas vai ver o gado vai ver o café pra depois começar a falar de sistema fotovoltaico de energia solar da conta de energia dele e depois na hora de ir embora você ainda sai com a rapadura com queijo às vezes com ovo caipira então assim tem vários perfis você tem o perfil do cliente industrial você tem que estar mais focado no resultado na segurança tem vários perfis o residencial segurança garantia produtividade o cara que a taxa de juros influencia a gente vê agora que a taxa de juros subiu ano passado a gente chegou a ter taxa de juros de 0,79 hoje a gente está na casa de 1,3 até 1,7 1,8 então o cliente residencial não tem comprado tanto hoje quanto antigamente o mercado hoje está mais movimentado no setor do comércio da indústria e nós a T8M ela é mais focada na micro geração ou seja até 75 tem várias usinas de mini geração mas aí a maior que a gente tem está perto de 500 kWp então o nosso foco é mais nessas usinas menores não é o foco da empresa igual quando a gente fala tem 1.300 usinas instaladas isso não quer dizer nada em quantidade beleza mas em potência não é tão grande porque a gente tem muita usina pequena então tem algumas empresas que são focadas em fazendas solares que vão ter uma potência muito maior do que a nossa então é só a estratégia que cada empresa tem para poder aplicar e tem que saber trabalhar essa estratégia para poder ter sucesso e assim o empreendedor no Brasil tem que estar se reinventando a cada dia a gente teve agora esse medo no mercado geral da cobrança do CMS a gente teve o aumento de preço no ano passado que provocou um baque muito grande e preocupante no mercado de diversas empresas então é importante tanto para a gente saber quais são os nossos reais custos tanto pré-venda quanto pós-venda para poder conseguir precificar e não entrar em guerra de preço a gente tem que entrar em guerra de valor a gente tem que entrar em guerra de valor conhecimento conseguir trazer coisas de qualidade e pensar no sucesso e na perenidade da empresa porque se entrar em guerra de preço vai morrer todo mundo daqui a pouco entra um novo que se tiver com a mesma filosofia não vai continuar perfeito é que nem veio o desconto não precisa do desconto vou te dar um x-tempo de TMQR por exemplo é mais valor que tu está agregando e a gente vê que tem vendedor afoito o cara apresenta o preço te dá um desconto calma cara o cara nem te pediu o desconto não esse cara é o cara que está tentando vender pelo preço e não está tentando vender pelo conhecimento dele calma não é assim porque o orçamento também eu sempre fui como eu aprendi muito lá nos Estados Unidos quando eu comecei a ter 8M eu não fazia orçamento para dar desconto a gente já fazia orçamento com o valor certo com o preço certo só que o brasileiro ele gosta de um descontinho o perfil do empresário por exemplo é diferente de você vender para um médico são estratégias diferentes o empresário vai querer sugar até o final o médico já vai pensar na qualidade na segurança do investimento menos importa o preço na maior parte dos casos o advogado vai preocupar mais com o contrato do que com o equipamento boa então assim são vários perfis e a gente tem que conseguir entender esse perfil para poder conseguir vender Tony olha só o boninho deixa eu ver aqui como é que nós estamos eita nós nós estamos muito longe mas é muito bom que fluido demais e olha que nós estamos falando da metade do que surgiu de ideia nova a partir do que a gente conversou mas ó deixa pra nós nossa primeira parte aqui nossa primeira rodada nós teremos mais e na próxima inclusive eu vou trazer um chimarrão gaúcho aqui e um churrasquinho também nunca tomei o chimarrão você acredita? mas Tony mas agora eu estou mais no compromisso então e um tererê eu vou trazer porque está quente nessa nossa Minas Gerais mas ó deixa eu te passar duas coisas primeiro é esses aqui que são os PV Clips esse aqui já veio bem chamativo porque o do Atlético está lá esse aqui é é da Laranja Mecânica o preto e branco está lá é da Holanda mas ó esse é o PV Clips da PV Clean que é pra te já testar lá no T8M Labs legal demais e pra analisar pra considerar ir no T8M Care nos próximos projetos porque tende a ajudar e melhorar na eficiência porque é um desenvolvimento nacional do Matheus Pego ele olhou o que tinha lá fora o que tu falou viajou pro futuro viu o que estava rolando lá nacionalizou assim como ele fez com os robôs e é bem legal cara isso aqui eu vi já alguns vídeos dele e a gente vai conseguir monitorar que eu vou colocar de forma que a gente consiga ver cada módulo como é que vai estar eu vou colocar em nenhum e não vou colocar no outro lado pra gente poder acompanhar pelo monitoramento e na prática lá como é que vai estar acontecendo lá a relação da sujeira que acumula porque é bem legal coloca eu vi no vídeo que escorre a água e não fica aquela sujeira acumulada na beirada da placa é bem legal mesmo isso aqui é fabricado aqui mesmo? esse aí é fabricado aqui na nossa impressora 3D impressora 3D mas aí em escala a gente tem a nossa produção onde a gente faz a própria injeção dos medidores que o medidor a gente faz aqui e o Datalogger tá na China mas é pra ganhar a escala que o Matheus começou a vender e vendeu vendeu o que não tinha e agora a gente já tá entregando entregando tudo já porque a produção ganhou escala legal demais obrigado vamos fazer o teste e vou te dar acesso ao monitoramento pra ver como é que vai estar show Tony pra nós finalizar duas questões uma é uma pergunta e a outra é um pedido a pergunta é qual é um aprendizado um dos maiores aprendizados que tu teve no mercado até então que tu gostaria de compartilhar com a turma cara além do conhecimento técnico que a gente vem falando acho que as parcerias são muito importantes e a gente é bem fiel aos parceiros e a escolha daqueles que a gente sabe que tá aí pra poder desenvolver o mercado pro bem cada vez mais top legal e outro quase que mistura com essa resposta aí mas é a dica que dica tu dá aí pro integrador que tá nos assistindo que tá também buscando inovar e que tem a T8M como exemplo também ah cara é buscar trabalhar com qualidade entender o valor e não entrar em guerra de preço a gente tem que saber quais são os reais custos pra poder conseguir entregar algo de qualidade porque não tem jeito de você ser o melhor e o mais barato não tem o triângulo não bate não preço, prazo e qualidade não vai dar não vai fechar não tem jeito de você ter os três ao mesmo tempo exato show demais Tony obrigado dessa nossa primeira rodada sabe que a casa é tua é só chegar sempre vai ter um doce de leite um pão de queijo um queijinho um café agora eu vou comer um pouquinho mais aqui que eu tava preocupado em falar mas ó na parte dois a gente vai fazer o chimarrão e o churrasquinho beleza valeu brigadão brigadão tudo bom sucesso pra nós valeu galera se tiver dúvida pode chamar aí joga nos comentários aí deixa o like se inscreve no canal arroba Tony Angelo arroba Tony Angelo cv no instagram e tem o canal no youtube também Tony Angelo solar e arroba t8m arroba t8m energia solar que é o arroba da empresa top só seguir lá é aprendizado beisebol perfil de cliente venda marketing energia solar de modo geral valeu energia solar não é tudo igual valeu